Música Pegar fogo! Mãe! A experiência é sensacional, eu, na minha época de criança, queria ter tido essa oportunidade de conhecer, eu não tive, de conhecer o estádio, o vestiário, conhecer as dependências dentro do estádio, isso aqui para mim, hoje, com 40 anos, é um sonho, imagina para essas crianças, então é sensacional essa experiência, eu acho que vale muito a pena. É uma paixão que eu tenho com o futebol, e eu trago os meus filhos aqui sempre, gosto muito de trazê-los nos jogos, nós sempre somos muito bem recebidos aqui, inclusive, algumas vezes eles já entraram com os jogadores na hora da entrada do time, cantaram o hino, então, nos tratam super bem aqui sempre, então, é um local comum, de que pessoas comuns participam, e que pessoas também, outras pessoas podem participar também, como as pessoas com síndrome de Down. E você vem em todo jogo do Botafogo com o seu pai? Sim, junto com o meu João, junto com o meu pai, com o meu avô, esse tio também, o meu pai, todo mundo desse, um beijo, tchau, tchau, um beijo.